É um prazer tocar no cavera, tocar com o terra elétrico, nós somos o barato de Chernobyl. É um prazer tocar no caver. Os caos vão passando, voltados de emoções, vou vir na sua rua, apagam o seu barato de E o seu cérebro esmaga, pela surpresa do vestido. É um prazer tocar no caverna. 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 Que me ajude a sonar e viver 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 Eu quero entregar o seu tempo.